A TV Estadão recebe hoje o presidente do Corinthians, André Sanches, que vai se licenciar do cargo daqui a dois dias. Então essa é a última semana do presidente à frente do Corinthians depois de quatro anos. Presidente, obrigado pela presença aqui na TV Estadão. Como é que o senhor, há dois dias de se licenciar do clube, como é que o senhor deixa o cargo? Aliviado, feliz? Não, eu, um tempo atrás eu estava mais amargurado, mas agora que já está faltando dois dias só para me licenciar, obviamente que dá um alívio muito grande. Saio com o dever cumprido, na minha visão, de cabeça erguida e a certeza que eu procurei fazer o melhor para os corintianos. Então saio com o dever cumprido, agora sei que acertei e que errei também, mas sempre procurando fazer o melhor. É bom sair da presidência campeão brasileiro? Deu uma volta astral? Eu quando assumi o Corinthians eu não prometi títulos, eu prometi a reengenharia financeira, prometi a estrutura do clube, prometi fazer o CT, o estádio veio, graças a Deus, mas o CT nós tínhamos que fazer a estruturação toda do Pag São Jorge. E obviamente o vindo dos títulos é melhor ainda, porque a situação que nós pegamos o clube realmente era terra arrasada e não podíamos prometer título. Há dois dias de você se licenciar e passar o cargo ao Roberto de Andrade, o Andrés vai renovar o contrato do Tite? Vai dar tempo de renovar nesses dois dias? Eu já fiz a proposta, se eles não acertarem até sexta-feira aí, eu saio quinta, mas o Roberto sabe que até sexta-feira é o prazo, a gente vai para a segunda opção. E o Tite, pelo que você percebe, a tendência é que renove, a diferença de salário, o problema está sendo isso? Sempre é isso, jogador de futebol, treinador, profissionais de futebol sempre o problema é grana, mas eu tenho certeza que ele vai renovar, ele vai aceitar e espero que ele tenha um ano feliz também. A diferença é muita, é pouca e se o contrato que você oferece é de um ano? Não, é um ano só, mas a diferença é razoável. Razoável. Eu tenho um teto e não vou abrir mão desse teto. Em relação, outro assunto também a gente comenta muito, em relação do Adriano, se ele continuará, se a tendência é que renove ou não, tem que esperar o começo de 2012 para se decidir? Não, o contrato dele vai até junho, julho do ano que vem, então não tem pressa para renovar, ele tem agora 30 dias de férias, 20, 25 dias de pré-temporada e com certeza estará bem melhor condicionado o ano que vem. E aí sim, o novo presidente já decide se quer renovar ou não, mas acredito que sim, porque ele vai fazer muito sucesso ainda. Existiu ou não uma proposta do futebol árabe pelo Adriano? Só via imprensa. Só via imprensa. Oficialmente, para mim pelo menos, não chegou nada. Não sei se para o atleta chegou. Seria bom se ele fosse ou não? Não, seria péssimo. Agora, eu acredito muito no Adriano ainda, é um grande jogador, então seria péssimo, mas eu sei que também a idade e tudo isso aí, o dinheiro lá de fora é muito grande, é uma opção dele. Mas o dinheiro para o Adriano não seria problema assim? Para todo mundo é problema dinheiro. Todo mundo. E pelo contrário, quem tem mais, quer mais. Você acha que uma proposta boa ele sairia? Isso é opção dele, ele não queria mais sair do Brasil, tem todas essas coisas, então tem que esperar. Oficialmente não chegou nada. Em relação ao estádio, o Corinthians tem que apresentar a... Mas quem falou isso? Quem falou isso? O negócio do BNDES, quem falou isso? Não tem um prazo até do ano? Quem falou isso? O BNDES está aberto há 100 anos e vai ficar mais 100 anos. Se eu quiser pegar dinheiro daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, eu, o Estadão, qualquer empresa pode pegar. Agora, quem falou que nós vamos pegar dinheiro do BNDES? Quem diz? Há uma linha do BNDES para a construção de estádios para a Copa do Mundo. Não, mas quem disse que eu vou precisar? Então você não precisa? Não sei, mas antes era o Duto, depois era o estádio, depois era a telha, agora é o BNDES. Pelo amor de Deus, o Corinthians vai fazer as coisas certas na hora certa. Então eu vou reformular a pergunta. O Corinthians precisará do empréstimo do BNDES? O Corinthians precisa do empréstimo de um banco, pode ser quem for. Pode ser quem for. Tem algum prazo ou não? Não tem prazo. O estádio está lá 100%. 100%? Parou a obra algum dia? Não, não parou. Então pronto. É que as pessoas se preocupam muito. É porque é o estádio da abertura da Copa, há uma preocupação geral. Mas pode estar tranquilo que no meio de dezembro, no meio de 2013, no mais tarde até dezembro de 2013 está pronto. E a previsão para a conclusão da obra? Dezembro de 2013. Dezembro de 2013. Agora, o André Sanches ano que vem ele vai assumir o cargo de diretor da CBF. O que a gente pode esperar da sua experiência como presidente do Corinthians na CBF? Pode ajudar ou atrapalhar? Não, primeiro eu tenho que conhecer tudo lá, né? Ver o planejamento que já está em andamento, ver o que eu acho que tem que mudar, o que não tem que mudar. CBF lá e o Mano já tem um planejamento, vamos estudar ele melhor. Mas o que eu posso dizer é dedicação, aproximar o máximo possível a seleção do povo e o povo da seleção. Eu acho que está um pouco, um pouco não, está bastante distante. Então vamos tentar fazer tudo isso aí. Eu já estava com pepino, você imagine agora. Então é trabalho, mas eu não podia falar não para o Ricardo Teixeira e muito menos virar as costas para a nação brasileira. É uma responsabilidade muito grande e vou tentar cumprir da melhor maneira possível. E você trabalhou com o Mano Menezes no Corinthians e qual a sua avaliação dele na seleção? E se você acha que ele tem risco de perder o emprego na Olimpíada caso perca a medalha de ouro? Acho que o pessoal já acredita em mim que eu não mando treinador embora, só em último caso. O Mano está fazendo um belo trabalho, lógico que os resultados não foram acontentos, ninguém vai dizer o contrário, mas ele está fazendo um trabalho e a partir desse ano aqui vai ficar mais no time base dele e tocar para frente. Obrigado, presidente. Obrigado eu e boa tarde a todos.